A Porsche anunciou a chegada de uma versão diferente do Cayenne. O design foi todo repaginado e ganhou tons platinados. Dá uma olhada. A Porsche lançou a Platinum Edition do Cayenne, que trouxe um design todo fechado em tons platinados e equipamentos mais avançados do que a versão padrão do veículo. A inscrição traseira com o emblema da montadora, as entradas de ar dianteiras e as rodas Aro 21 ganharam acabamento acetinado em platina, com a saída de escape e o acabamento da janela lateral sendo finalizados na cor preta. A pintura externa ainda pode ser personalizada em cinco perfis diferentes. O modelo inclui ainda recursos como sistema de som Round Sound Bowls, iluminação ambiente, relógio analógico no painel e assentos esportivos de couro com ajuste elétrico de oito vias. Em termos de iluminação, esse Cayenne ganhou faróis LED com um sistema desenvolvido pela montadora, que otimiza a sinalização em curvas e estradas íngremes, além de teto panorâmico e vidros escurecidos. A motorização é a mesma do Cayenne padrão, um V6 Turbo 3.0 com 335 cavalos de potência e uma opção híbrida com motor elétrico e bateria de 17,9 kWh com 455 cavalos. O Cayenne Platinum Edition chega ao mercado americano no meio do ano e a versão SUV vai custar 80 mil dólares, cerca de 443 mil reais. Já a Coupé custa 84 mil dólares, o equivalente a 467 mil reais. Por enquanto, ainda não há previsão dessa máquina chegar ao Brasil. A SpaceX realizou mais uma série de testes no Mechazilla, uma plataforma que vai ser responsável por agarrar a nave Starship após os lançamentos. Vamos ver como foi. O Mechazilla foi posto à prova mais uma vez pela SpaceX. Na nova série de testes, a plataforma teve que se mexer contra imensos balões cheios de água para que os técnicos avaliassem o grau de estresse que os braços mecânicos semi-autônomos do equipamento conseguem suportar. Vale lembrar que o Mechazilla é um conjunto de três braços e uma torre de lançamento, cuja função primária será de agarrar, no ar, a nave orbital Starship e o foguete de propulsão Super Heavy, quando esses equipamentos retornarem à Terra após os respectivos lançamentos. Os braços dependem de um início manual e constante observação humana, mas podem desempenhar as funções sozinhos, além de servirem também como guindaste na hora de empilhar a nave orbital no topo do foguete. Juntos, a Starship e o Super Heavy formam a plataforma de lançamento espacial mais alta do mundo. A ideia desses balões d'água é simular o peso de uma nave Starship ou de um foguete Super Heavy, com o objetivo de calibrar a precisão dos movimentos dos braços, mesmo diante do estresse de carregar muito peso. Assim como nos testes anteriores, o Mechazilla teve um ótimo desempenho nessa avaliação. A SpaceX deve promover novos testes do equipamento nos próximos dias ou semanas, enquanto espera as autoridades de controle aeroespacial dos Estados Unidos conduzirem as devidas inspeções e assegurarem a licença que vai permitir à empresa, oficialmente, lançar a Starship e contar com o Mechazilla.